Fala Hakaixinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, o episódio 218 de Boruto com certeza vai ser um dos mais marcantes dessa obra até o momento E ele vai trazer uma das maiores tragédias de toda a franquia Naruto Eu já sei o que vai acontecer no próximo episódio e eu vou contar pra vocês nesse vídeo aqui Prontos pra saberem o que vai rolar no episódio 218 de Boruto? Então mantenham-se conectados no canal e vamos ao vídeo O episódio 217 terminou com o Kawaki tomando a sua decisão de enfrentar o Ishiki Provavelmente tendo o maior ato de coragem e afeto de toda a sua vida Coragem por enfrentar o cara que mais traumatizou ele na vida e afeto por estar fazendo isso por amor ao Naruto Bom, quando o Kawaki chega o Naruto e o Sasuke desaprovam porque é dar uma merda do caramba né O Ishiki não perde tempo e já sai voando pra pegar o garoto O Kawaki tenta reagir parando o avanço dele com uma bola de fogo mas é claro que não ia adiantar de nada Porque o Ishiki absorve ela e já chega direto agarrando ele Quando agarra o Kawaki o Ishiki começa a esculachar o garoto de novo Dizendo que ele tava se achando ninja e que isso era ridículo E aí o Kawaki fala que o Hokage disse pra ele que ele levava jeito Mas o Ishiki sempre naquela tentativa de diminuir o Kawaki fala que ele não pode ser nada E que a única coisa que ele vai fazer na vida é ser o seu receptáculo O Kawaki rebate ele dizendo que o Hokage deu pra ele uma razão pra viver e que ele não é mais vazio O Ishiki fala que tudo isso não adiantou de merda nenhuma e que esses laços que ele criou só atrapalharam ele Já que foi por causa do braço que o Hokage deu pra ele que ele foi encontrado E foi pra salvar o Hokage que ele tava naquela situação Depois disso o Ishiki começa a implantar o karma no Kawaki E aí ele fica loucão de alegria lá e começa a cantar vitória Só que pro azar do vilão o Kawaki na verdade não era o Kawaki e sim um clone Então o Ishiki vai começar a definhar e ele fica desesperado sem saber o que tá acontecendo E então o verdadeiro Kawaki aparece na cena mais berese desse moleque até agora Ele vai pular pra cima do Ishiki e o cara vai virar poeira Pois é galera, o grande Otsutsuki vai virar poeira E é assim que vai morrer Ishiki Otsutsuki Bom, depois disso o Kawaki e o Sasuke vão ir lá ver o Naruto E o Sasuke vai tá meio cabreiro lá e vai querer saber do que se tratava que era transformação, o modo Barion E ele diz que com certeza aquilo tinha um custo e queria saber qual era Só que antes que o Naruto contasse tudo pra eles, pra surpresa de todo mundo O Momoshiki dominando o corpo do Boruto vai atacar o Sasuke diretamente no seu Hinegan Destruindo o Hinegan do Sasuke Pois é galera, no mangá essa cena foi um pouco pesada cara Só que mano, eu não sei como é que eles vão fazer isso no anime Há tempos atrás eu diria que o anime ia censurar a violência e ia deixar bem merda Mas cara, depois daquele episódio 216 Aonde a gente teve aquela cena super explícita do Ishiki quebrando o Boruto e esmagando o Naruto entre aqueles cubos Eu não duvido nada que o anime capriche na violência dessa cena aqui Mano, eu tenho certeza que vai ser muito bom Mas enfim, depois de literalmente furar o olho do Sasuke O Momoshiki começa uma luta contra ele e o Kawaki O primeiro a se lascar um pouco é o Kawaki que toma uma kunaisada nas costas Mas aí o Sasuke vai lá e ajuda ele Depois disso, o Momoshiki como todo vilão shonen vai revelar os seus planos sem motivo nenhum Porque vocês sabem né, o vilão shonen adora fazer essas coisas E na verdade, os planos do Momoshiki não são diferentes dos planos do Ishiki A ideia dele é usar o Kawaki pra alimentar a árvore divina e comer o fruto dela Então, ele sequestraria o Kawaki, que segundo ele ainda tinha os dados do Tsutsuki em si Encontraria o Jube que o Ishiki escondeu e daria o Kawaki para a fera comer Basicamente o Momoshiki quer a mesma coisa que o Ishiki Só que invertido né O Ishiki queria dar o Momoshiki pra ser comido Agora o Momoshiki quer dar o receptáculo do Ishiki pra ser comido Cara, é um come-come danado entre esses Tsutsukis aí hein cara Ô famíliazinha complicada hein E a luta contra o Momoshiki continua e o Kawaki tenta fazer alguma coisa Ele tenta acordar o Boruto enquanto luta Mas ele não consegue e acaba levando desvantagem Lembrando aqui que mesmo no corpo do Boruto, o Momoshiki ainda é muito forte galera Tanto é que ele destroçou o Boruto, aquele ogrão lá da cara com muita facilidade Então, obviamente que o Kawaki não vai ter condições de enfrentar ele sozinho E o Sasuke tem que tá intervindo também O Sasuke nessa hora aí não poupa esforços pra enfrentar o Boruto Ele realmente ataca pra valer Com direito até a materasa e tudo mais O Momoshiki até comenta a seriedade do Sasuke E chega a questionar se ele ia mesmo matar o próprio discípulo E o Sasuke responde que se for necessário ele vai matar mesmo Só que o Sasuke e o Kawaki acabam percebendo que talvez Tivesse um outro método além de matar o Boruto Eles percebem que o Momoshiki não tava usando o seu karma na luta E então eles teorizam que o Momoshiki não pode usar muita energia pra não deixar que o Boruto desperte E então os dois tentam elaborar estratégias pra fazer o Boruto acordar através do gasto de energia do Momoshiki Os dois fazem algumas tentativas Mas quem consegue fazer isso é o Kawaki Que acaba tomando uma atitude extrema e chega até a pôr fogo em si mesmo Pois é galera, esse foi o nível do cara Como o Momoshiki precisava do Kawaki vivo Ele não viu outra opção e então usou o karma pra absorver o fogo E com isso ele gastou uma energia que não podia e o Boruto retomou a sua consciência Depois de voltar a si, o Boruto quebrou o chifre dele e voltou ao normal Eu acredito que essas cenas vão ser bastante emocionantes no anime Porque durante essa luta contra o Momoshiki O Kawaki vai ter algumas lembranças do Boruto Sobre aquela coisa toda lá que o Boruto falou sobre ser o irmão dele e tudo mais Então como o anime não economiza nos flashbacks Provavelmente a gente vai ter um momento super bonito entre o Boruto e o Kawaki nessa hora Depois que tudo isso acontecer A gente vai pro subconsciente do Naruto Onde ele e a Kurama vão ter a sua última conversa E nessa conversa a Kurama finalmente conta pro Naruto Que na verdade o preço do modo Barion não é a vida dele E sim a vida dela Nessa hora o Naruto fica mais perdido do que segue em tiroteio E então a gente vai ter um discurso emocionante de despedida da Kurama E quando o Naruto estende a mão pra ela Na verdade quem segura a sua mão é o Boruto Que abraça seu pai muito emocionado Feliz por ele não ter morrido Provavelmente vai ser isso que vai acontecer no episódio 218 de Boruto galera Que vai finalmente encerrar o arco Ishiki Otsutsuki Que também é o ápice da obra até esse momento Eu acredito que a despedida da Kurama vai ser uma cena perfeita pra acabar com o episódio Ele vai começar com essa treta do Ishiki e do Kawaki Mas eu acredito que como não tem muita coisa pra rolar assim Já que vai ser basicamente o Ishiki falando umas merdas pro Kawaki Depois descobrindo que ele é um clone Eu creio que mano antes da metade do episódio O Ishiki já vai tá morto cara E depois disso não deve demorar muito tempo pro Momoshiki atacar E a luta contra o Momoshiki não deve ser muito longa no episódio Até porque na minha opinião nem precisa ser muito longa né Eu acredito que é só fazer um Ctrl C e Ctrl V do mangá E acrescentar algumas ceninhas extras ali E aí já vai ser suficiente pra essa luta aí E fora que com certeza o estúdio gastou muita verba e tempo Fazendo aquelas animações sensacionais do episódio 216 e 217 Então eu acredito que no episódio 218 eles vão dar uma pisada no freio na questão de animação e tal E deixar algo mais próximo da normalidade Eu ainda acho que nesse próximo episódio vamos ter uma animação acima da média Mas nada tão extraordinário assim Resumindo, eu acho que alongar uma luta não vai ser uma prioridade nesse episódio Então provavelmente a batalha contra o Momoshiki vai se estender até perto do final do episódio E os últimos 3 ou 4 minutos devem ser dedicados a despedida da Kurama Dando um final muito emocionante pro episódio e encerrando ele com chave de ouro Mostrando a despedida de um dos personagens mais importantes da franquia Ah cara, mano, eu não tô pronto pra essa cena, cara Vai ser emocionante demais, cara Agora eu quero saber de vocês Vocês estão hypados pro episódio 218 de Boruto? O que vocês acham que vai acontecer nesse episódio? Deixem aí nos comentários Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal para nos tornarmos 900 mil Hakai-X Até a próxima, fui!